É, rapaziada, mais um react. Opa, amigo, que já tá passando mal, né? Que nervoso isso. É a fumaça do estádio, é a fumaça do estádio. Ó, rapidinho, eu não vou ficar enchendo linguiça, não. Bate e pronto. Pepe. 2x1 Palmeiras, 2 gols do Ender aqui hoje, mano. Ele vai colocar uma dorzinha de cabeça do Abel. Olha aí, ele vai derrubar. Menor. 3? Nem vou falar nada. Fora o bairro. Fora o bairro. Cara, deixa de ser... Deixa de ser... 1x0, é... Gol do Veiga de pênalti. Gol do Veiga de pênalti. 1x0. E o pessoal não vai gostar do meu palpite. 1x1. 1x1. Exato, 1x1. Cara, que beleza. Ah, mano, não é o que eu quero, é o que vai acontecer, mano. Não gosta do que esse campeão, não? O filho da boca. Aqui, agora adianta a torcida, a torcida. Olha o bairro de coxa, mano. Coxa de peru, mano. Esse moleque é brincadeira, viu, mano? Esse moleque é brincadeira, mano. Olha o monto. Ele é pra fora, mano. Aí, vai. Opa! Olha, caralho. Olha o fone perante, hein, mano. Olha você não, hein, mano. Ele nem mostrou o replay, mano. Os caras não mostram o replay, velho. Cara, eles não vão mostrar o lance, mano. Não vai, não vai. Caralho, que absurdo, mano. Não vão mostrar esse lance. Não, é gol. Vai tomar no cu. Já viu esse gol, caralho. Mostra o lance, mano. Ah, vai tomar no cu. Mostra o Palmeiras, caralho. Mostra. Mano, que lado. Não mostraram o lance. Caralho, que absurdo, mano. Aí, se foder, para com esse replay. Pegou no ombro do cara de costas, mano. Mano, não mostraram o lance, mano. Não mostra o lance. É, é, mano. Muito absurdo o barulho, velho. Bate mais nas costas. Não, cadê o do Endrix, mano? Não vai passar, velho. Ah, é impossível, mano. Perderam mais. É, estão editando. Ah, não. Ah, acentou, mano. Essa calça. Não é coisa, hein, mano. Quem foi? João Pedro. Ah, que gozinho feio, mano. Ah, brincadeira, hein, mano. Caralho, tá jogando mal, hein, mano. Até agora, tá fazendo porra nenhuma. Olha que tabelinha bonita, mano. Olha, isso vai dar muito, né, mano. Ele bateu bem pra cara, cara. Ele bateu muito bem, mano. Ah, muito forte, né. Olha o cantinho, né, mano. Você tinha visto? Pô, é a melhor coisa que a gente tem. Isso é. Pode cumprir. Esse que é pior. Tipo, o Vius não é o cara ruim, mas, mano... Ah, olha aqui, o Vius. Vai pro Vius. Isso é muito chato, cara. Puta, que pariu. Ah, ele foi muito perto, cara. Qual que é? Ah, mano, já... Ah, ele, ele, ele sai abrindo, ele sai abrindo, mano. Já, só no jeito de você ver que ele vai pra bola, você sabe que ele já vai fazer merda, já. Ah, volta um pezinho nela, mano. Puta, que... Então, já que vocês querem ficar brincando, vai ter um jogando, né. Vamos, vamos. Ai, volta uma moleque aqui. Ah, moleque. Vamos. Não, não. Ah, não. Vamos. É o mesmo lance. O que é o mesmo lance? O que é o mesmo lance? O que é o mesmo lance, cara? O que é o mesmo lance? Não, não era, mano. Eu acho que não era. É, é, cara. A lente é riu, mano. É, era, mano. É o mesmo lance. Olha, 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 olha. Ah, não, mano. Oh, como ele errou isso, mano, cara? Opa. Opa. Palmeira está com um dois a mais agora. Ah, na minha. Ai, mano. Ah, mano. Caralho, que zica do caralho que é o Palmeira. Ele vai ficar, velho. Ah, quem foi, mano? Opa. Não, não foi nada. Olha, mano. Brincadeira, hein, mano. Não foi bem, mas não merecia ter perdido. Não, não merecia mais. Ah, ai, que merda, lindo. Mólo, vamos ver. Não foi bem, mas sempre em seguida na pressa. Não, não, não.